A Xuxa falou o seguinte, amo astrologia e sempre falo que sou 100% Ariana mesmo. Se tivesse a possibilidade de dizer 150, eu diria. Como boa Ariana, ela às vezes tem aquele momento ranço aí. O que aconteceu? Ela teve o rancor, né? Que é um sentimento muito comum pras pessoas de Ares. E ela se sentiu ameaçada e foi durante a gravidez dela. Ela disse o seguinte, eu estava separada do Luciano Zafir quando a Sasha nasceu. Ali pra mim era uma ameaça, desejei mal pra ele. Uma coisa que nunca desejei pra ninguém. E ela continuou falando o seguinte, minha vontade era falar, Deus, arruma um trabalho pra ele no Japão, na China, bem longe. Olha que loucura, né? Aí ela falou, hoje peço perdão por tudo. Talvez fossem os hormônios, Juxa. Quem nunca desejou mal pra um ex, não é mesmo? Quem nunca quis que um colega de trabalho fosse trabalhar no Japão ou na China, entendeu?